Você vai ver na edição de hoje, Polícia Civil prende mulher suspeita de matar o namorado. O crime aconteceu em setembro do ano passado em Governador Valadares, mas a vítima era da cidade de Conselheiro Pina. No Vale do Mucuri, homem fica enfurecido com abordagem policial e coloca fogo no próprio carro. BR259 em Governador Valadares, sentido a Pontal, flui com tráfego em meia pista. E a gente vai falar também da prisão de um caratinguense de 34 anos, condenado aqui no Brasil. Ele foi preso nos Estados Unidos. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.